No dia 14 de junho foi comemorado o dia mundial do doador de sangue e também lançada a campanha nacional de doação. Nessa data o Ministério da Saúde homenageou o projeto Vida por Vidas que é realizado por jovens adventistas em oito países sul-americanos com o objetivo de estimular a doação de sangue e de medula óssea. O evento foi realizado no auditório da Fundação Hemocentro de Brasília onde compareceram líderes do governo, da igreja e também da comunidade. O Ministro da Saúde e também presidente do Conselho Nacional de Saúde, doutor Alexandre Padilha, doou sangue e afirmou que o projeto Vida por Vidas é atualmente o melhor movimento de campanha de doação de sangue no Brasil. Durante a coletiva de imprensa o ministro Padilha destacou a importância de movimentos como esse da igreja adventista. Eu queria agradecer fortemente essa atitude de solidariedade e digo que é uma atitude de proteção da vida e defesa da vida. Por isso que não só continue doando sangue mas continue falando com outras pessoas para que contribuam para a doação de sangue cada vez mais no nosso país. O coordenador sul-americano do projeto, Arely Barbosa, afirmou que este reconhecimento do governo brasileiro é fruto do forte envolvimento dos membros e de um trabalho que já vem se desenvolvendo ao longo de alguns anos. Eu creio que a homenagem que nós estamos recebendo é fruto de um trabalho de muitos anos que a igreja adventista tem feito em favor dos bancos de sangue, com doação de sangue e agora medula e também plaquetas. A igreja tem essa visão missionária, ela tem essa disposição social. Os números indicam que em 2010, por influência do projeto Vida por Vidas, quase 34 mil pessoas doaram sangue no Brasil. A ação também é forte na Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, onde o número de doadores passou de 22 mil no ano passado. Para mais informações sobre o projeto Vida por Vidas, acesse o www.vidaporvidas.com.